A gente foi atacada, por favor! E vai continuar vindo atrás da gente. Esse não é igual aos outros Ghost Faces. Alô? Vamos jogar. Você é a décima pessoa que faz isso, não é? Mas nunca teve um igual a Mingale. Eu sou bem... diferente. Eu sou bem. Eu sou bem. Eu sou bem.